Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal E o vídeo de hoje não é um vídeo feliz Não é um vídeo feliz, vocês estão vendo esse cenário aqui, já teve uma outra despedida E hoje teremos mais uma, alguém vai sair da família Loures Bom gente, seguinte Ai, é um vídeo muito ruim de fazer Mas faz parte da vida, ciclos se encerram e as pessoas seguem caminhos diferentes Nossa, é muito ruim É hora de dar tchau pra um integrante da família Loures Mas já adianto que as portas estão sempre abertas A gente deseja tudo de melhor sempre Ai, ai, ai Vem pra cá Gente, Jean vai sair da família Loures É... vai seguir a vida dele, vai seguir o caminho dele Mas é aquilo, eu desejo tudo de melhor A família Loures toda deseja tudo de melhor Porque se você precisar, conta com a gente Quero tá lá no seu canal É... gente, segue muito o canal do Jay TikTok, continua acompanhando ele Quando ele virar DJ, vamos pras festas, tá? Vamos pras festas ver ele tocar Enfim É... mas é hora de dar tchau Né? Então Vem pra cá, família Loures Venham, venham Gente, esse é um vídeo complicado A gente já passou por isso aqui Junto também, mais uma vez Mas, cês sabem, a gente conta tudo do que acontece nas nossas vidas E, tipo, o Jay também não apareceu Por isso que a gente tá fazendo esse vídeo Então, tipo, se ele não ficasse aparecendo também Vocês iam ficar percebendo Porque, poxa, faz parte demais De tudo que aconteceu De toda essa história que a gente viveu Que a gente cresceu juntos aqui Mais uma despedida Não é fácil, galera É... Quero... quero falar com o Jay Que ele pode contar com a gente mesmo De coração Quero que vocês de casa também Se inscrevam no canal dele Participem do sonho dele, galera Apoiem ele muito Continuem apoiando ele Deus... Continuem apoiando ele Dando forças Pra que ele possa continuar nessa caminhada, cara Porque é muito complicado Cês sabem que é difícil hoje em dia Tem muito influenciador Tem muita gente E eu tenho certeza que cês vão Dar o máximo de carinho possível pra ele Nesse momento, gente E entender também a questão Tem sido complicado Essa mudança agora Que a gente vai fazer A gente não vai mudar totalmente pra São Paulo Cês vão entender Quando sair o vídeo da casa Mas São Paulo vai ser... A gente vai estudar como é que vai ser lá Eu quero agradecer, gente Por todo momento que cê participou do canal Por tudo Cê é um cara incrível, incrível A gente amou Compartilhar todos esses momentos Esses vídeos com você E eu quero que todo mundo da família Loures Tipo, participe dos seus vídeos Cara, tipo, continue E eu quero que cê continue Tendo a nossa amizade Com a gente encontrando e tudo E cê é a mesma alegria de sempre Porque a gente tem um carinho enorme com você Assim como teve outras pessoas que saíram aqui também E a gente continua com a amizade Mas é isso, gente Faz parte São ciclos Complicado demais de falar nesse momento Então, tipo Eu espero que vocês não fiquem julgando Espero que vocês entendam A dor de todo mundo aqui Os sentimentos Tudo que tá acontecendo E não fiquem julgando, cara Tipo, eu soube que vocês apoiem os dois lados Apoiem, tipo Não tem dois lados É que todo mundo tá do mesmo lado Mas eu quero que vocês apoiem Essa caminhada do Jean Nesse momento A família Loures Todo mundo Segue todo mundo aqui Todo mundo tem o sonho aqui Todo mundo tá construindo a sua história Todo mundo tá fazendo o seu papel E eu peço muito que vocês apoiem todos aqui E um pouco mais agora o Jay Nesse momento Que ele vai precisar muito Pra continuar os sonhos dele Continuar a luta dele Então, pode contar muito com a gente Pra tudo, viu, cara? Cê é um cara incrível E de forma alguma, galera Não tem briga Não tem nada A gente não Não tá saindo brigado É só questão mesmo De que chegou o momento De cada um, tipo Seguir um caminho Chegou o momento De cada um ir pra um lado E eu espero que todos Todos estejam sucesso E pode contar com a gente Nessa caminhada Mas é É muito complicado, gente Nossa É muito complicado E eu queria te agradecer Por tudo, sempre Obrigada, de verdade Toda amizade É, por toda amizade Não tem nada São fases, né, galera? Fases da vida Chega Uma hora vai chegar Pra todo mundo A gente vai seguir Os nossos caminhos E acontece Faz muito parte da vida Só que é muito difícil Cês sabem De alguém Fez muito parte Da sua vida Tá ligado? Acho que eu conheço já há 10 anos Sei lá Vai fazer 10 anos Teve momentos, né? Que a gente já afastou uma vez Mas eu acho que Nossa Não chegou aos pés Da dor de agora Porque Sei lá A gente era mais novo, né? E coisa Assim Sei lá Não sei dizer Mas Acredito que Enfim Deus nunca une pessoas à toa Sabe? E você não só me ensinou muito Como me ajudou muito E eu tenho certeza Que os nossos caminhos Ainda vão Vão entrelaçar de novo No futuro E é isso Enfim Na verdade Isso aqui não é uma despedida De amizade Nem nada Eu Pô Primeiramente Que nossa cidade é um ovo Segundo É que cara A gente A gente É A gente tem uma união Muito grande Então assim É mais pra explicar Igual o PH falou Se ele não aparecer E a gente simplesmente Não fala nada Vai falar Ah o que aconteceu É É O pessoal vai ficar Deu um parecido O pessoal vai achar Que teve brilho Esse momento aqui É muito difícil É Como a gente resolveu Compartilhar nossa vida Com vocês É E esse também é um momento De compartilhar né E ele vai Seguir o caminho dele O ciclo tá fechando Do canal Mas da amizade Do carinho Isso nunca Isso só aumenta Cada vez mais Sabe? Então é isso Sabe que você pode contar Sempre comigo Obrigada de verdade Por tudo E Foi isso Tchau 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 E cada um Como é que é um momento A gente tem que gravar Essas coisas E fica na Na nossa memória Pra cada um Poder falar alguma coisa Pra projear Nesse momento Acho que ficaria legal Primeira vez que eu passo Por uma situação Dessa Que Gosto demais Não sou um cara Que Que me mostra Essas coisas nunca Mas É É o momento E Ou pode ter certeza Que tamo aqui Não vou sumir De jeito nenhum Hora nenhuma A gente ama Eu te amo muito Muito mesmo Vai continuar dando os olhos Vou continuar Vou continuar jogando Com você na balada Porque o time é esse E brigando Porque vocês dois Não funcionam Mas não É Briga Briga A gente briga Você bate de frente Com o Marcos Tá Te amo Boi É É difícil É difícil De mais falar Eu não sou bom Com isso Mas você sabe Porque o que eu posso Você sabe Sim Eu não quero falar nada Para não chorar Mas é difícil A gente fica meio Fica emocionado mesmo E Enfim O que eu queria falar É que A gente brinca muito Aqui no canal A gente tem As nossas diferenças Tudo mais Mas é nítido Como hoje É um menino Que tem um coração Muito bom Sabe E O meu desejo É que Você Corra atrás Dos seus sonhos Mesmo Que você conquiste Essas coisas Estão no seu coração É uma cultura Muito difícil Muito horrorosa Que todo mundo Sente muito Mas Eu tenho certeza Que todo mundo Aqui vai estar Torcendo por você É E É isso Eu vou ficar falando Mais Eu vou ficar Estimando Tipo O Jay Você é um cara Que mano Quando eu conheci Eu gostava Muito pouquinho Tá ligado Não queria que a casa Tivesse seu amigo Nem Ferran E aí Nós Viremos Parceiro De uma forma Que eu nunca imaginei E é isso Quando Um cara Sai de uma banda Ele continua Carreira solo Também É se focar E realmente Não desistir Faz o seu Acredite em você Acima de tudo Porque Você é uma pessoa Que tem muita falta Disso E eu te falo Mano Você tem que acreditar Mais em você Tá ligado Você tem que acreditar Em você Porque se você não acreditar Quem vai acreditar Tá ligado E é isso Mano Acredite em você Você vai ter nós Sempre Da mesma forma E é isso Mano Estamos juntando Sempre Sempre Eu É Assim Difícil É que eu sou Muito Eu sou muito sensível Com essas coisas E tudo que você Você realmente contribuiu Com a gente Todos os momentos Que você passou Com a gente Foi muito especial Todas as memórias Que a gente teve Com você Que a gente vai Que a gente teve Que você foi muito especial Para a gente Você pode ter certeza Que você marcou As nossas vidas De uma forma Muito positiva E que você pode Contar com a gente Sempre Que a gente te ama Muito Que gente Vocês não tem Noção Que a gente tem Pelo Jean E por tudo Assim É É difícil Falar que a gente É muito mais Do que amigos Mesmo Gente A gente é Realmente Uma família Então É uma dor Muito forte Mas o Jean Ele realmente Com o jeito dele Nossa Ele assim Realmente Alegra Nos nossos dias E que a gente Deseja tudo de mais lindo Que a gente Todo sucesso No mundo E que Porque você é muito especial Gente Coração do Jean O Jean é único De verdade Coração do Jean É único A gente sabe disso A gente conheceu A gente teve o prazer De conhecer O Jean E é isso Todo sucesso No mundo A gente está aqui Para vocês Você pode contar Com a gente E assim A gente te ama Você é muito especial Você é muito especial A gente te ama Quer falar alguma coisa Queria agradecer A todos vocês Por tudo Vocês já fizeram Por mim Por todas as palavras De apoio Carinho Na galera Não sabe Mas situações Que a gente passou Que só a gente sabe De tristeza mesmo Às vezes De falta De acreditar Na gente mesmo E uma palavra De amizade Em forma amigo Vale muito mais Do que tudo Pela oportunidade Que a Camus e o PH Me deram Lá atrás Quando eu Estava começando A pandemia Eu ia ficar sozinho Em casa Eu fiquei gravando Lá com vocês Onde tudo começou Por tudo Mesmo que vocês Acreditaram em mim E por todo o carinho Que vocês têm comigo Muito obrigado Obrigado mesmo O Valerinha Eu sei que vocês amam ele Eu sei que vocês não vão Abandonar ele Eu peço que vocês não Abandonem ele De coração A gente é uma família Mesmo E a gente sente Essa dor Tipo É grande Porém é aquela coisa Mas na vida São ciclos Vocês vão entender isso Tenho certeza Que quando vocês Ficarem mais adultos Ou se você já for adulto Você sabe como que é Essa questão de ciclo E que não dá Pra ficar sempre Junto Às vezes A gente precisa Às vezes Não é que precisa Mas às vezes As coisas acontecem Entendeu Então tipo Não procurem motivos Não fiquem julgando ninguém Não fiquem tipo Cobrando ninguém Tipo mano É a vida Sabe Isso é a vida Isso é a vida real A gente sempre faz Os vídeos aqui Por isso que a gente Fica nervoso Quando os outros Que falam aqui Poxa Tá falando Fazendo vídeo Gente A gente só faz vídeo Real aqui Então tudo aqui É a nossa vida A gente compartilha A nossa vida Com vocês E a gente ama Que vocês acompanham Então tipo Por isso que a gente Fica bravo Porque a gente só mostra O que? O que é a realidade E a vida É isso Faz parte Tem vezes Que precisa fechar ciclo Tem vezes que acontece Tem vezes É isso Vocês vão entender Com o decorrer Da vida de vocês Como que funcionam As coisas E a gente fica triste demais Mas aqui no CES É dar todo apoio Agora pro Jean E tudo que ele precisar A gente Então Continue aqui Acompanhando o canal Continue acompanhando O Jean Ele Tenho certeza Que em alguns vídeos Ele ainda vai aparecer Mas não vai ser Com aquela frequência Aqui de antes Mas É isso Camila É isso Gente Se inscreve lá No canal dele Nas redes dele E continua apoiando E É isso né Dentro São flores Se fosse como a gente Se fosse a vida Como a gente quisesse Nossa Isso é sempre Tudo mais fácil Mas não é Então Coisas da vida Obrigada Jean Mais uma vez A gente te ama Muito, muito, muito E tudo de melhor Sempre Phi 1 2 algum Tchau baggage olmaz 2 eder 1 Amém.